Vamos falar do asfalto ao vivo E por aqui o Damião do Filho Damião, você é do Monterópolis, né? Farinha do Meio, Monterópolis Farinha do Meio, fala mais pra você com esse microfone, Damião Farinha do Meio, Monterópolis Coloca mais pra lá esse microfone aí, Eduardo Pode colocar mais pra lá Você vem mais pra cá, Damião Você pode mais pra lá? Ô Damião, você toca pinteiro e ponteiro Quanto tempo? Desde os 15 anos Você toca novena? Novena Quanto é a novena pra tocar? São quantos componentes? Eu tô no lugarzinho perto, a gente toca de 600 600 São quais as componentes? São 6 6, né? Ah, 6,90 Novena, pessoal na comunidade que pretender contratar a banda de pico Vocês vão na hora, né? Nós vamos na hora, mano É, é sim Vamos sem preguiça Aí você toca Cadê o irmão? Cadê o irmão? Eu só acredito se você toca vendo Só que nem tu merda Rapaz, eu vou olhar se você vai tocar agora com o irmão Mostra o irmão aí Vai, toca aí Vamos lá Damião e seu regional Vai encher a boca d'água Vai correr Olha aí Olha aí Vai lá Eee Vai, quer, vou pegar lá Vai, quer, vou pegar lá Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui Tô olhando! Tô olhando aqui! Nem que a boca d'água não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí, Damião! Damião! Você é profissional, cara! Porque com limão aqui, você não mexeu a boca d'água! Eu acho bom demais com limão perto! Bom demais! Então você é que nem boca de cardo! Não seca, né? Ei, ei, ei! Tataruga! Tataruga! Não, é! Papagaio, né? Papagaio! Papagaio! Tem água na boca, não! É que nem... Gurgulho de feijão! E daqui não saiu nada d'água! Sai água, não? Saiu nada! Bata aí! Bata aqui no cano aqui! Despera aí! Pera aí! Sai não! Sai não! Sai não! Vamos prosseguir! Damião passou no teste do limão! Eita! Damião desenrolado! Vamos lá, Damião! Damião e seu regional aqui! Ao vivo! Borra do Asfalto! Rádio Comunitária da BFM! Apresentamos Artista da Terra! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.